A Caixa libera a partir de hoje o saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O valor pode chegar a mil reais e os primeiros a receber são os trabalhadores nascidos em janeiro. Um dinheirinho extra, alívio para chegar no fim do mês. Pagar dívida, comprar alguma coisa para os filhos, né? Todo trabalhador com carteira assinada possui uma conta do FGTS na Caixa Econômica. O empregador deposita no começo do mês 8% do salário de cada funcionário. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço foi criado para proteger quem é demitido sem justa causa ou em situações específicas, como a compra da casa própria ou a aposentadoria. Para ajudar o brasileiro, o governo federal criou o saque extraordinário do FGTS. Coisa boa, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas também que estão necessitando e estão precisando, né? Tem direito ao saque todo cidadão com contas ativas ou inativas do FGTS. Os trabalhadores nascidos em janeiro serão os primeiros beneficiados. O dinheiro já está liberado nesta quarta-feira. Os de fevereiro recebem no dia 30 de abril. E assim sucessivamente até os aniversariantes de dezembro, com direito ao saque no dia 15 de junho. Para saber o saldo nas contas, é preciso acessar o site ou o aplicativo do FGTS. Você pode realizar compras pela internet, utilizar compras na maquininha utilizando QR Code e o próprio movimentação do Pix. O valor a ser sacado pode variar. Depende do número de contas que o trabalhador possui e quanto existe em cada uma delas. No total, o resgate pode chegar até mil reais. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cerca de 30 bilhões de reais serão liberados para 42 milhões de trabalhadores. Qualquer entrada num dinheiro que está parado, coisa nova que a gente não via antes, é muito bom. Ah, esse dinheiro aí já vai ser para pagar as contas, né? Que a gente tem aí atrasada, né? As contas, compra, essas coisas, né? Água, luz, já adianta muito, muito, né? Água, luz, já adianta muito, né?